Vamos ver, ó, vamos ver mais um relato, mas eu já vou avisando que ele é um pouco nojentinho, tá bom? Ele é um pouquinho... É bom, é divertido, mas ele é um pouquinho nojento, um pouquinho nojento. Ó, a menina era muito nova, ela fala que tinha 13, 14 anos, mas ela conta a história no passado, então ela deve ter uns 18 hoje, no mínimo, tá ligado? Ó, vamos lá. Olá, DM. Teve um web namoro meu... Não é nem nojento, ele é engraçado, não é nojento não, é engraçado, é engraçado, mano. Teve um web namoro meu de quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos. Eu era muito cabeça... Caraca. Ela tava tendo um web namoro aos 13 anos e era muito cabeça, imagina se não fosse. E sempre evitava prolongar muito minha relação com o homem. Minorita maturidade, mano, olha, ficava prolongando ali pra não se envolver muito com o homem, né? Ó, assim, no meu universo chamam isso daqui de não ter cabeça, mas ok, né? Vamos lá. Então eu sempre dava uma semana pra cada um e ia pro outro. Mano, a menina ia como, ó, fatiando. É só tapa, era só tapa, mano. Ela saía selecionando uma semana próxima, uma semana próxima. Nossa, caraca, mano, era eleição, tá ligado? Roleta russa, é, mano. Nossa, mano. Tava sempre uma semana pra cada um e ia pro outro. Que horror, mano. Meu Deus do céu, mano. Rodízio, é, mano. Se isso é ter cabeça, eu sou um Fiat 147. É a teoria da Branca de Neve. Eu não vejo problema a menina ser assim, contanto que ela tenha mais de 18, mano. Pô, a menina tinha 13 anos, 14 anos, mano. Enfim, o plot twist ainda não veio. Vamos lá. Aí um dia eu conheci um que ele era super bacana e muito liberal. Conversava sobre tudo mesmo. É agora, hein, chat? Se prepare, mano. Aí teve uma hora que... Nossa, pausa dramática, vírgula. Aí teve uma hora que... Nossa, lembra até hoje de quando eu disse... Peraí, vou no banheiro. Aí ele falou... Deixa eu escutar você mijando. Mano, é porque... Mano, peraí que eu tenho o meme perfeito por agora. Pra mim, esse maluco aí do... Quem gostava de ouvir a menina mijando... Pra mim, ele era exatamente assim, ó. Tava fritando frango, mo. Risos, risos, brincadeira. Você faz muito barulho quando faz xixi e gosto de... Que bagulho macabro, mano. Ô, Sonic, que musculoso, mano. Na mão... Me manda. Tira o print, mano. Tira o print e corta, mano. Esse meme é muito bom. Esse meme me dá medo genuíno, mano. Que nojo, velho. Que nojo. Na moral, vamos terminar a história, por favor? Ah, velho. Aí ele falou... Deixa eu escutar você mijando. Aí eu disse... Não, né? Óbvio. Até dei uma risada sincera. Porque eu achei que ele tava zoando. Aí ele... Não. Vai. Deixa. Quero ver quanto tempo tu demora pra mijar, mano. Mano, eu fiquei encarando assim a cal, pensando se eu só mutava ou saía e bloqueava ele. Aí quando ele percebeu o meu silêncio, ele finalizou com um... Acho que deve ser fetiche. Eu gostava quando as meninas mandavam foto do... Delas. Na privada. A minha decisão foi feita e bloqueei ele de tudo. Coração. Por que coração? Por que o coração? E ainda reportei pro Discord como uma ameaça. Isso mesmo. Tá certo. Mas tá certo. Tá certo, mano. Relação no desespero desse cara. Mano, pera que ela deu o bloque, mano. Cada um com seus fetiches. Pior que eu pergunto, sério. Não é crime, né? É crime. Não é crime, né? Eu tenho um fetiche desse. É crime? Assim, não que eu tenha. Não, mentira. Falando sério. Porque ela reportou pro Discord como uma ameaça. Então, acho que não precisava reportar o maluco. Só dava um bloque nele e falava... Sei lá, já que ela acha estranho, falava... Ah, você é estranho. Bloco, é só antiético, é antiético, mas... Se ele gosta? Se for consensual, eu creio que não é, então. Consensual. Se os dois entrarem no consenso de... Oh, deixa a porta do banheiro aberta pra eu ouvir o som do seu mijo batendo na água. For consensual. Mas é uma coisa inocente. Inocente? Mano, eu tenho fetiche nos gritos do Eren. Nem posso criticar. Depois, nunca mais me web... Relacionei com ninguém até hoje. E tenho 18 atualmente. Ah, tem 18. A gente pode ler a história. Meu Deus, mano. Pô, mas eu queria ver o som do frango fritando. Risos, risos. Brincadeira. Você faz muito barulho quando faz xixi. Gosto disso. Gosto disso, mano. Gosto disso me desmonta, velho. Tem gente que gosta que caga nele. É, então. Mano, cada um com seus fetiches, velho. Cada um com seus fetiches. Assim, nada contra, tá ligado? Se a pessoa gosta, eu não gosto. Acharia super bizarro, tá ligado? Mano, mas acho que eu não ia denunciar a pessoa. Eu ia dar um bloco e ia falar assim, parça. É isso. Não quero mais nada, não. Bloco. Passava pro próximo, mano. Já que ela falou que quando saía de um ia pra outro, né? Sendo consenso, sendo consensual. Ai, consensual, mano. Mas isso não é o tipo de chuva dura. É uma pergunta... É... É o Golden Shower? Eu acho que é. Não, Golden Shower é que a pessoa mija em você. Isso é um fetiche ruim? Irmão... Meu Deus do céu. Irmão, minha ex queria me comer. Mano, eu já vou te avisando que é normal, viu, mano? Não... Não é bizarro você achar uma menina que quer comer você. Não é bizarro achar, mano. É só ela falar... Evita, dog. Evita, dog. Tá vendo? Viva dogada é a pessoa mija em você, então. É o Golden Shower. É o Golden Shower, então. Mas eu gosto. Eu sou a prova. É mais comum do que parece, mano. Pior que não, ironicamente, mano. A... As duas últimas meninas que eu fiquei... Elas... Elas socorreram esse assunto comigo, mano. Falando sobre me comer. Aí eu só fiz um. Não. Só, tá vendo? E aí? Falei, não. Tô doido, porra. Tá louca? Sou macho, porra. Falei isso, tá vendo? E... Engraçar que minhas duas últimas também. Eu, Taiga, tô começando a achar que a gente tem algumas conexões diferenciadas, viu, mano? Medo genuíno, sinceramente. Homens antigamente, ia pra guerra, fazia de tudo pra honrar a família. Tinha um legado foda. Homens de hoje. Desonha em ver mulher e mija... Mano, nunca pesquisem. Beijo, arco-íris. Eu avisei. Mano. Não pesquisem. Eu sei que ele falou pra mim não pesquisar. Eu pesquisei. Não pesquisem, mano. Não pesquisem, mano. Eu garanto pra vocês que não vale a pena. Eu garanto... Com todas as forças... Que vocês vão se arrepender, mano. Meu Deus, mano. Mano, genuinamente eu quase vomitei, mano. Você não sabia? Não sabia, mano. Não conhecia, velho. Não é nem o que eu ia. Eu não fui só. Eu ia pra ela. Eu iai.